vão receber, porque a União só tem três despesas relevantes, aonde dá bilhão. Três. Uma, serviço, estou falando primária, uma, o serviço previdenciário, o outro, os custeiros da saúde, SUS, e o outro, os custeiros da educação, 78% dos quais universidades. Resultado prático, além de congelar o status quo brasileiro, como está, pretenciosamente por 20 anos, no que eu chego lá, eu rasgo essa merda, não tem conversa. Desculpa, a palavra rasgar. Na verdade, eu revogo a palavra, eu revogo essa merda. Mas agora, por agora, no ano que vem, ou esse ano ainda não sei como é que eles vão calcular, nós teremos três meses de atraso nos custeiros básicos da Universidade, do SUS e da Previdência. Simples assim. Sendo que nos Estados Unidos, que é o único país que eu conheço que tem uma norma parecida, o gasto com dívida é por dentro. Então, eles têm uma norma que limita a expansão do gasto, todo gasto corrente, inclusive juros. E aí o Obama já entrou aí nos três impasses, o Clinton lá atrás também tinha entrado com impasse, e ele paralisa a administração. Qual é a diferença? A diferença é que nos Estados Unidos, obrigado, eles têm uma outra federação. Então, a população usuária lá é usuária dos Estados federados. Não tem um SUS nos Estados Unidos, não tem uma Universidade Federal nos Estados Unidos, não tem um sistema previdenciário federal que paga os aposentados nos Estados Unidos. Então, os caras ouvem o galo cantar e não sabem aonde. Concretamente, eu estou falando o seguinte, qual é a consequência prática? Eu deixo exclusivos juros, que é contraditória e cinicamente a maior gasto corrente de todos, e tabela os gastos primários. E o que vai acontecer se a receita não crescer com suficiência proporcional ao gasto, ou seja, a inflação cresce 6 e a receita cai 20? Eu congelo o que acontece? Exatamente o que eu estou dizendo a vocês aqui. Impasse. Você paralisa a administração que nos Estados Unidos foi feita. Algumas vezes paralisaram a administração e houve até o exótico debate se os Estados Unidos iam dar default nos títulos da dívida imobiliária americana, que são simplesmente o refúgio das reservas do planeta todo. Evidentemente que era mais fácil um boi voar do que isso acontecer. Mas o Barack Obama botou em cima da mesa, para não dizer aquela palavra, botou em cima da mesa para dizer, então venha e tabela aí que eu vou ver como é que vai acontecer. Então, isto aqui é o seu...